Salve, salve, youtube! Pra quem não me conhece, sou da Domo Unhoz, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso! Gente, olha quantos acessórios lindos! Tô usando o Domo, minha marca de acessórios, olha esse aqui de ursinho. Aproveitem que eu tenho o cupom do Domo Unhoz 5 em todo o site, tá bom? Bom, galera, o vídeo de hoje eu vou abrir com vocês, recebidos da Shein, só que dessa vez eu pedi tudo item de casa. Olha só, tem dois pacotão aqui, grandão. É a primeira vez que eu faço esse vídeo só com itens de casa. Eu pedi tem um tempo, uns talheres, assim, uma coisa mais linda do universo pra dar de presente pra minha mãe. Eu me apaixonei pela qualidade, mas foi a única coisa de casa que eu pedi até hoje, se eu não me engano. Então esse vídeo eu quis trazer um conteúdo diferente. Porque todo mês eu fico mostrando roupa, 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 às vezes tem uns acessórios no meio. Mas dessa vez eu quis fazer inteiro de casa, entendeu? Então eu vou abrir tudo com vocês. Vídeo da Shein, vocês já sabem como funciona. Eu dou a minha nota aí de 0 a 10 pra gente comparar a expectativa do site com a realidade do produto. Se ele realmente condiz com a foto, com a qualidade, se é bonito, se não é. Aqui na tela vai ter as informações pra vocês de preço. Na descrição do vídeo tem o link de tudo que eu mostrar aqui. Então se você quiser comprar igual, é só acessar a descrição que vai ter lá especificado. E aproveita aí o meu cupom do Dominhos 15, te dá 15% em todo o site da Shein, em qualquer setor, tá bom? Não só o de casa. Vamos ao que interessa, gente. Vou começar por esse saco aqui, que é o menor. E vamos ver o que temos aqui. Nossa, veio duas caixas aqui, ó. Essa aqui, meio prata. E essa daqui. Nossa, gente, eu tô adorando. Porque quando é roupa, ele vem num saquinho transparente. Aí você já consegue ter uma noção do que é, né? Isso aqui eu não faço ideia. Vamos tentar abrir pelo outro lado? Senão a gente vai ter que arregaçar essa caixa. Nossa, gente, que chiqueza é essa? Nossa, que lindo isso, gente. Ele é um potinho, tá vendo? Eu não sei explicar o que é isso aqui. Vocês estão vendo, né? Ó, aqui tem uns detalhes e umas bolinhas. Não sei se na câmera vocês vão conseguir ver. Todo detalhado aqui. E tem essa parte também. É basicamente pra você, sei lá, né? Dá pra você deixar de enfeite, colocar perfume, cosmético aqui, deixar na penteadeira. Dá pra usar na mesa, pra servir uns, sei lá, uns pães aqui. Sei lá, gente. Não sei pra que eu vou usar isso. Mas no site eu achei lindo, então eu resolvi pedir. Pessoalmente, eu achei que o acabamento não é dos melhores. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, bem aqui, sabe? Tem uns detalhezinhos assim, meio amassadinho. Não é aquela coisa assim que vai atrapalhar a vida, né? Você vai conseguir usar isso do mesmo jeito. Porém, é uns detalhes assim que de pertinho não é a coisa mais linda do mundo. Mas ele é pesadinho. E como provavelmente você vai usar de enfeite ou vai apoiar coisas leves, então tá ok. Minha nota, então, 8 de 10, tá? E no site ele parecia ser um pouco maior. Eu não cheguei a medir, mas só pela foto eu achei que ele era uma bandeja um pouquinho maior. Mas tá ok. 8 de 10. Vamos para essa caixinha que veio junto. Isso aqui a gente já consegue ver o que que é, ó. São alguns utensílios de cozinha. Ai, que legal! Ó, aqui atrás tem um desenho de tudo que vem. Tem uma faca, um fuê, uma tesoura, um negócio pra abrir lata e um negócio pra descascar, tipo, cenoura, essas coisas assim. E também vem um botinho pra apoiar todos eles, que é o que eu achei mais fofo. Porque daí você pode deixar como se fosse de enfeite isso na cozinha, sabe? Já deixa tudo dentro do potinho, não tem que guardar na gaveta. Ai, veio montadinho, gente! Que lindinho! Ai, muito fofinho! Eu gostei! Ele veio com esse potinho. Aqui embaixo ele é vazado, muito bom, porque não vai juntar umidade. E aqui, ó, veio todos os utensílios que eu mostrei pra vocês. Ó, é um tamanho legal. Não é pequeno, mas também não é grande. Só esse aqui que eu achei pequenininho. Nossa, gente, eu achei muito bonitinho, ó, olha. Ele é um tamanho super bacana. É o que eu falei, tipo, ele é tão bonitinho que você deixa, assim, de enfeite, sabe? Não tem que ficar guardando os acessórios na gaveta. Nossa, eu achei muito fofo. 10 de 10, sério. Tem que ver a funcionalidade, mas eu achei uma gracinha. Desse saco aqui acabou. Agora a gente vai pro saco maior. Ele tá um pouco pesado. Pelo visto, vem tudo dentro de caixas. Nossa, a gente tá pesado pra caramba isso aqui. Pela feira, a caixa veio aberta. Isso daqui vem 12 itens de utensílios de cozinha também. Só que isso aqui é mais espátula, tá vendo? Ah, veio até um fuê também. É fuê, né, que chama, né, gente? Eu tô chamando isso aqui de fuê. Faz tempo, deve estar pagando o maior micão, nem sei. Eu acho que é. Mas, enfim, ó, veio um pegador de macarrão e umas espátulas. Vamos ver. Nossa, parece que o tamanho é excelente. E eu acho que veio um potinho também. Nossa, que chiquérrimo! Nossa, é um tamanho grande! Que ótimo! Ele tem esse cabo aqui de madeira. E aqui em cima, ó, é um silicone, só que ele é duro, sabe? Não é aquela coisa molenga, não. Preto, olha que chique! Ele tem um tamanho muito bom. Vou mostrar pra vocês um por um. Nossa, eu já gostei muito, ó. Esse aqui já é maior do que aquele. Então eu já tenho as duas opções. Um enxovalo da gata, né? Já posso me mudar, gente. Ó, veio essa daqui, que é vazadinha. Essa outra aqui, que é uma colherzinha de pegar ovo. Esqueci o nome, espátula. Outra concha, ó. Olha que lindo! Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó, pra pegar massa, salada, sei lá. Esse daqui, pra untar a forma. Manteiguinha. Ah, veio aqui dentro também um potinho. Ó, veio esse baldinho. Então a gente pode deixar também, se quiser deixar exposto, com todos os utensílios aqui dentro. Nossa, eu achei que valeu super, super, super a pena. Porque é um negócio, juro, de muita qualidade. Tem que ver se na prática vai durar. Mas, assim, pelo que eu vi de acabamento aqui, de, tipo, ele não é molengão, sabe? Adorei, gente! Nota 10 de 10, com certeza. Sério, esse aqui valeu muito a pena. Vamos aqui para a próxima caixa. Será que eu tava reparando? Nossa, é a última. Veio quatro coisas. É isso. É isso. Vou abrir aqui com vocês. E pelo que eu tô vendo, é tudo coisa de cozinha. Então a gente já tem aí, segmento casa e cozinha. Agora eu quero fazer casa e outras coisas também, né? Porque, gente, a Keny, ela é muito ampla. De decoração, coisa de quarto, de tudo, né? Tem de tudo um pouco. Mas de cozinha, já estamos aqui estreando esse canal. Nossa, vida, difícil de abrir. Nossa, meu Deus. Tem outros mulheres aqui. Peraí. Tá me irritando. Mano, deixa eu mostrar aqui para vocês, querido. Caraca, parece que é porcelana, mano. Eu achei... Chocada. Tô chocada. Isso aqui é de porcelana. Eu achei que era um plástico. Nossa, valeu muito a pena. E é maravilhoso. Essa outra caixinha é igual, tá? Então eu vou abrir só esse aqui para mostrar para vocês. Então vem seis no total. Gente, que beautiful. Sério. Ele é de porcelana mesmo. Tem um tamanho muito bom. É um bolzinho. Dá tanto para servir sobremesa, quanto tomar um iogurte, um negócio. Ele é um tamanho bem bacana mesmo. Olha que lindo o desenho dele aqui de dentro. Todos são iguais. Eu não lembro o valor dele. Eu acho que ele era um pouquinho caro. Mas por ser de porcelana, né? Eu acho que compensa. Ele é todo detalhado, ó. Até aqui do lado de fora, tá vendo? Tem umas ondulações. Aqui tem umas bolinhas. Ele é cheio, cheio, cheio de detalhe. Tanto por fora, quanto por dentro. Nossa, eu tô impressionada, assim. Tipo, isso aqui vai durar uma vida. Dá para ver que é uma qualidade muito boa mesmo. Nossa, isso aqui eu acho que foi o meu favorito de tudo. Sério, valeu muito, muito a pena. Eu amei isso. 10 de 10, gente. Nossa, que lindo. Sério, tô muito feliz com isso aqui. Galera, esse foi o vídeo. Foi bem rápido, né? Pedir quatro coisinhas aí. Se for ver, é que cada um vinha muita coisa. Então, isso que vale a pena na Shein. Porque tem esses kits, assim. Tipo, o jogo de porcelana que vem 6. O kit de utensílio de casa que veio 12. Então, em um pedido só, você já consegue aí bastante coisinha. Eu achei sensacional a qualidade de tudo. Não tenho o que falar. E meu favorito, vocês já perceberam qual que foi. Qualidade muito bacana. Nossa, sério, me surpreendi muito. Eu gostei muito. É isso. Me contem aqui nos comentários qual outro segmento vocês querem que eu faça. Se eu faço mais alguma coisa de casa. Ou se vocês preferem de roupa. Vocês que mandam aqui nesse quadro da Shein. Então, só comentar que eu trago. E usem meu cupom do DOMINHOSQUIN. A gente dá 15% de desconto em todo o site. Aproveitem. É isso. Até o próximo vídeo. E beijo. Tchau. 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 Tchau.